Você tá fazendo... Porra! Porra! Cacete também. Ó, viu? O que você tá fazendo na minha casa? Pode ir embora, que eu não quero mais tomar susto. Oi! Porra! Nossa, amor! Que coisa mais linda! Peraí, o que você fez? Você tirou os cabelos da chubaca e pregou na testa? Vamos falar. Calma aí, como é que tu serve? Ah, que pergunta mais ingênua, né, sogrinha? Eu boto a cara lá todo dia. Eu sei que o mesmo corte que ela dá embaixo, ela dá em cima. Né, Brid? Ai, para, viu? Gente, para de bobeira! Isso aqui é de mentira! É que eu tô fazendo um curso online de design de sobrancelha. Eu fiz pra testar. Eu não quero que use a minha internet. Quer fazer curso online? Faça na casa do cacete, mas na minha casa não! Eu falei, Marra. Eu falei que era melhor a gente não ter vindo. Oi, cunhada! Meu... Que isso? Nazareno! Que isso, Brid? O que é isso? O que é isso? Que horror, Brid? O que é isso? Ô, Brid, não liga não. Isso aí é tudo um bando de invejosos. Se amanhã virar tendência com essa monoseia, elas vão querer fazer também. Gente, gente, na boa, vamos parar com esse barulho aqui nessa casa que, inferno, eu tô pedindo demais. Oi, Marcos! Que isso, Brit? Que coisa horrorosa é isso? Ai, gente, quer parar? Sabe o que eu tô achando engraçadinho? O quê? Que eu tô sendo zoada por um monte de bereza, só gente bonita. Claro. Ah, se enxerga. Gente, isso aqui é de mentira, já farei aqui. Ai! Aqui, ó. É um negocinho com corrente. Deixa eu ver. Isso daqui é a casa do curso online que eu tô fazendo. Eu fiz um modelo de sobrancelha feia pra mostrar. Mas pra quê? A sua original já serve. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, gente, agora falando sério, vou falar com vocês. Tô precisando de cobaia pra poder testar minha arte em sobrancelha. Quem saberia? Eu não posso, não tenho habilitação. Marraia. Tô fora, Nazareno. Sonaira. Ó, minha linda, você sabe que eu te amo, né? Mas eu tô sem tempo. Desculpa. Ah, né, minha linda? Tá perdendo tempo cuidando da plantação de batata doce, né? Ô, 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 ô. Quer a diferença com a minha mulher? Bota teu marido aí, ó. Teu macho bonito aí pra caramba pra fazer de cobaia. Ô, Marraia, presta bastante atenção na minha sobrancelha. Minha sobrancelha é perfeita. Ela não tem como fazer teste em mim, porque a minha, ó, eu tiro ela na navalha, ó. É mesmo? Gente, é tão bonitinho que se tu pegar os cabeirinhos de baixo, é igual os cabeirinhos de cima. Coisa mais linda. Que horror. Ah, mudando de assunto, Maiko. Não, nem vem, nem toca na minha sobrancelha. Sabe ela lá, maluco. Maiko, não é sobre isso que eu vou falar, não, Maiko. Eu quero ver contigo se não tinha possibilidade de tu me dar uma oportunidade de eu trabalhar no teu sarão. Meu Deus, gente, o que aconteceu? A Brit surtou de vez, é isso? Fique sabendo, minha irmã, que pra trabalhar no staff do Chubacas Coifé, não basta ter a técnica. Cê tá entendendo? Tem que ter o physique do role. Ah, e o physique de role você sempre tem, né, Maiko? Eu estava até lendo a revista, eu já não vou mais ler. Porque na época que você fazia a educação do physique de role, porque o professor veio me chamar numa ocasião, você estava, é, primeiro ou segundo grau. O professor falou assim, olha, o Maiko na educação física, ele tinha um papai mais grosseiro. O Maiko na educação física, ele era coletorista. Agora eu quero saber, o Maiko, qual é o problema da sua irmã trabalhar no Chubacas Coifé? Mãe, nem me vem com essa, nem me vem com essa, que eu só toco muita coisa na cabeça pra administrar. Fez faculdade, é? Fez da chuquinha também, é? Ô, Maaya, faça o favor. O que que é? Entra lá na boleia do teu caminhão, vai ver se eu tô lá na esquina, vai? É, é... A gente vai, né, Broja? A gente vai, brilha demais. Gente, vamos parar de brigar. Vamos parar de brigar o tapeteiro? Tchau, tchau. Tchau.